E aí galera, nós estamos aqui com o Fubá, acabou de chegar na loja, então você viu a bike que ele acabou de entrar ali, então nós vamos sortear ela aqui, fica com a gente aqui nesse vídeo, nós vamos falar o passo a passo de como você se inscreve nesse sorteio e boa sorte para você, fica no vídeo e veja como ganhar uma bike dessa. Fala aí galera, para quem não me conhece, eu sou o Fred Paco e hoje nós estamos aqui porque um dos nossos parceiros, o Fubá do Grau, aqui de Belo Horizonte, vai chegar aqui com a bike que nós vamos sortear ela, é isso mesmo, nós vamos fazer um bike check da bike que vamos começar a sortear no Instagram e vamos falar o passo a passo de como você pode concorrer a essa bike também. Para quem não conhece aqui, está entrando a primeira vez aqui no nosso canal e não conhece a nossa loja, a Paco Bikes é uma loja especializada em BMX, é aro 20, mas também a gente trabalha um pouco com aro 24, 26 e 29 na linha de BMX, mas o Fubá, algum tempo atrás, já veio pedindo algumas peças para o BMX para adaptar para o grau, como cubos barulhentos, esse tipo de coisa, e aí a gente abraçou a causa e nos últimos meses a gente tem trazido algumas coisas tanto para o grau, como para o free ride, que seria fazer uma manobra de aro 26. Aí, no caso, hoje a gente não tem uma linha muito grande de produtos, mas pretendo ter, por exemplo, aqui temos um garfo rígido para free ride, temos vários punhos que são compatíveis, cubos barulhentos, pedais em várias cores, pé de vela 3 peças, central para as coroa pequenininha, nós temos aqui um quadro, pessoal do free ride ou do grau, e aqui a gente tem guidom, aqui tem mob de alumínio para 31.8, mob de cromo para 22.2, o master, que é mais curtinho, então, se precisar de alguma coisa, pneus a gente ainda não tem no momento, mas eu já estou olhando com o fabricante para a gente conseguir uns pneus coloridos, quem que você acha, comenta aí, mas é isso aí, e o fubá deve chegar daqui a pouco, e aí a gente vai fazer o bike check e explicar como você pode concorrer no sorteio da bike dele. Antes de mais nada, já vai deixando aquela curtida para ajudar aqui o vídeo e o canal, e se possível, se inscreva, eu já estou aqui com essa aqui, que é bike minha, eu fiz uma pintura muito louca nos dias atrás, para quem não viu os vídeos, e eu estou preparando um vídeo de como instalar o rotor na bike, então, se você não é inscrito, se inscreve aí, liga as notificações, que é de grande ajuda para o canal, e vamos esperar o fubá chegar. Então, galera, fubá do Grau, aqui de Belo Horizonte. Sobe, galera. Acabou de chegar aqui, vai mostrar a malvadinha, para quem não sabe, fubá vai sutear aqui com alguns parceiros dele, essa bike, e quem sabe, você não ganha. Antes de mais nada, para quem não conhece o fubá, fubá... Sobe, 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 fubá244, fubazinho do Grau. Qual que é o Instagram? Fubá244, está lá. Nós vamos marcar aqui embaixo, pode seguir. Então, fubá, vamos começar pelo básico aqui, fala da sua bike aí. Então, isso aqui é uma bike... Você quer falar a história? É uma bike que eu comecei a montar há muito tempo, puxada mais para o estilo gringo de bike, onde o Brasil ainda não está tendo dessa bike. Mas graças ao nosso parceiro Paco, tem novidade para vocês. Enfim, aí eu busquei montar essa bike, mas com as peças especializadas que tem na nossa loja aqui no Paco Bike, que são o guidom de três, quatro peças, né? De quatro peças, com a mesa FA de BMX, com o garfo modelo Master do Grau, e o pé de vela de três peças, não estou me recordando a marca, mas é um pé de vela de crômulo, com a coroa de 25 dentes, com um tubo de cog de dez dentes, com um aro de cona, de parede dupla, é um aro muito bom, entendeu? E com um freio simples, só para a gente dar um grau aí mesmo. As pedaleirinhas, você só usa atrás ou? Só atrás, pode ser usada na frente também, mas eu opto por usar mais na parte de trás, onde que eu faço um uso melhor das pedaleiras. E essa é uma pedaleira relíquia da Master, que o Paco sabe qual que é. A bikezinha é doida, parece uma BMX grande, né? Ela é aro 26, e é um quadro antigo de crômulo, o Wheeler, da marca Wheeler, né? Que veio junto com o Trek, com o Giant, com o Manguse, e o Boc, e essa época aí. E aí eu busquei uma geometria bem parecida da BMX, antiga, que são as Cruiser, né? Que são as primeiras Cruiser Lite, que veio na época aí. Quem não conhece Cruiser, é basicamente uma BMX aro 24, só que aqui o Fubá fez uma aro 26, que agora marcas gringas como a SE Bikes, estão fazendo, máfia, estão fazendo lá na gringa, e o Fubá já tem há muito tempo, né? Não, não, Fubá, e qual que é o nome da bikezinha? Malvadia, ela é malvadia. Aqui, ó, várias hematomas que ela já deixou ali. Essa aqui... É malvadinha. Foi ontem que eu comecei tudo aqui, ó, pega aqui. É ela aí, ó. Já tem ela aí, ó. Ih, Fubá. Ô, Fubá, então vamos lá. Se o cara quiser entrar no sorteio da bike, como que faz? É, funciona da seguinte maneira. O sorteio está aqui no meu Instagram. Tem a foto, né? Isso, tem a foto. Você vai na minha página lá no feed, vai ter a foto oficial, que é a foto com esta bike. Está lá, só a bike, explicando todas as regras para você estar participando. A regra é fácil. Você vai na foto, clica na foto, você vai ter um sorteio escrito, sorteio da malvadinha. Você tem que seguir o sorteio da malvadinha e os 17 patrocinadores que estão lá. Fazendo assim, é só marcar um amigo por comentário. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. Então, seta o dedo lá e marca para o mundo todo. Então, só recapitulando, gente. Você entra no Instagram do Fubá. No feed. Aí tem a foto dessa bike aqui. Você vai entrar lá. Aí tem... Ele criou outro perfil. E aí você entrando nesse perfil, não tem nada, assim. Não tem foto, não tem nada. Mas aí, esse perfil está seguindo 17 parceiros dele. Entre eles é o Paco Bikes e tal. E aí você segue esse perfil que ele criou. Você vai seguir os 17 perfils que ele colocou lá, que são os parceiros que estão ajudando ele aqui com a bike. E aí você deixa um comentário no seu feed, né? Aí é no seu, na foto. Na foto. Na foto. Na foto. Você marca uma pessoa na foto da malvadinha. E aí você já está concorrendo. Outro detalhe é... Quando vai ser o sorteio? Você sabe? Vai ser dia 30. No final desse mês, 15 dias corridos. Então, você tem 15 dias. 15 dias em termos, né? Porque até eu fazer o vídeo, nós vamos postar na quarta. Mas é, você tem uns 13 dias aí para correr, entrar. O pessoal do Grau tem pedido um montão de peças. A gente tem tentado ajudar aqui no que dá. E o Fubá, desde muito tempo atrás, ele queria sempre botar umas peças, assim, de BMX na bike dele. Como corrente half link, pé de vela três peças. Corrente coroazinha. E uma pegada bem BMX, só que para fazer o Grau. Que hoje a grande maioria usa é peça de mountain bike, né? Mountain bike, isso. E acaba ficando uma visão muito mais legal, muito mais bonita. E aquela é igual o Fubá falou. Uma pegada meio gringa, né? Isso. A bike fica totalmente diferente. Ah, ô Fubá, você não me falou esses pneus aí são o quê? Esses pneus são os Kenda Flamme, né? 2.0. Isso, 2.0. Os basicão mesmo, ele fica mais largo, assim, na bike. Que devido os aros serem mais largos, né? Não, esses aros são o quê? O primeiro é o da... O dianteiro é o VMAX. Aham, e o traseiro? E o traseiro é o Kona. É o Kona. É, tem dois furos, tá aqui. Tem o Mobi também, que eu paco de vez em quando aí. É, mas o Mobi é parecido com esse mesmo, só que tá em falta. Infelizmente, tem coisa que acaba rápido aqui. É. E aí, complica. Mas é isso aí, gente. Querer mostrar aqui a bike, que o Fubá, com nossa ajuda, tá sorteando pra galera. Deixa aquela curtida no vídeo aí. Se inscreva no canal, pra... A gente pretende futuramente fazer mais sorteios como esse. Isso. Né, Fubá? É BMX, tudo, né? Tudo. Mas é o primeiro sorteio que a gente tá ajudando aqui o Fubá a fazer no canal do YouTube. E segue lá o Fubá e sorte em ganhar uma bike. Valeu galera e até mais. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.